olha aqui o descaso, minha rede de esgoto entupida o pessoal veio aqui, fez o reparo do lado da minha rede de esgoto entupida e não mexeu na minha rede de esgoto vai pra você ver, cimento fresquinho esteve aqui hoje cedo não resolveu o meu problema fez o reparo no pedaço que estava do lado mas não fez o reparo na minha rede de esgoto olha o descaso da querida Copasa estou desde o dia 12 de novo com a minha rede de esgoto entupida com o meu comércio fechado já tem 4 protocolos de atendimento abertos o pessoal fica jogando um pra cima do outro a rede de esgoto entupida lá na rede PL na rua e o pessoal não vem arrumar você vê, meus boletos chegando infelizmente estou tendo dinheiro pra pagar tenho que pegar dinheiro emprestado com os outros estou pagando as minhas contas e a minha rede de esgoto entupida desde o dia 12 de novo olha o descaso agora atrás na conta de água pra ver se não corre vamos lá dê Tchau, tchau. Tchau.